Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira Vem que vir a canção da goiabeira Vem que vir a lua no mato pra cheirar No cometa do forró, vó, dó, baiano Ou nas cores da cauda do pavão Sem se bato, aregue-se, matutas, andaluças De grande coração Tenha fé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria Num cavalo, man, baby, sem relevo Num galope de Olinda pra Bahia Tenha fé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria Num cavalo, man, baby, sem relevo Num galope de Olinda pra Bahia Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira Vem que vir a canção da goiabeira Vem que vir a canção da goiabeira Vem que vir a lua no mato pra cheirar No cometa do forró, vó, dó, baiano Ou nas cores da cauda do pavão Sem se bato, aregue-se, matutas, andaluças De grande coração Tenha fé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria Num cavalo, man, baby, sem relevo Num galope de Olinda pra Bahia Tenha fé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria Num cavalo, man, baby, sem relevo Num galope de Olinda pra Bahia Tenha fé no azul que tá no frio �ura, man, baby, sem relevo A década brilhar na campanha Quando a estrela brilhar na cabeça Se bellesem estimular Pode ver a canção da alegria Que azul é a cor da alegria Tem que vir a canção da alegria Pai, canção da alegria Música Tenha fé no azul que tá no frevo A canção da alegria Que azul é a cor da alegria Num cabalo mambem-me sem relevo Num galope de Olinda pra Bahia Tenha fé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria Num cabalo mambem-me sem relevo Num galope de Olinda pra Bahia Tenha fé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria